Durante a manhã, logo após a morte da Argentina, o Leonardo Lara ouviu turistas na praia de Copacabana. Vai lá, Léo, você! Praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo. O cartão postal de novo foi cenário da violência que não dá trégua no Rio de Janeiro. As amigas caminhavam aqui na praia. Era madrugada. Elas aproveitaram que tinha parado de chover. De repente, os dois bandidos se aproximam. Um deles anuncia o assalto. A jovem teria ficado assustada e se negado a entregar o dinheiro e o celular. O ladrão, então, com toda a frieza, puxou uma faca. Isso pega muito mal para o turista nosso, para fora também. E eu acredito que deveria mudar, as coisas deveriam mudar. A turista argentina ferida com a faca ficou na areia. À espera de socorro. As duas amigas correram na direção do calçadão em busca de ajuda. Já na Avenida Atlântica, encontraram a polícia que começou a fazer buscas na região. A dupla foi presa em seguida. Tudo aconteceu em um dos pontos mais nobres de Copacabana. Quase em frente a esse luxuoso e tradicional hotel. Laura Pâmela Viana foi levada para o Hospital Miguel Couto, que fica a menos de 5 quilômetros do local do crime. Ela não resistiu aos ferimentos causados pela faca. Na praia, o clima é de insegurança. Eu não vi nenhuma polícia. Eu não vi? À noite é muito perigoso. Não dá. Eu sempre sugiro sair em grupo. Em grupo, em lugares onde esteja mais movimento. Porque andar sozinho é perigoso. Cenas assim são frequentes na praia. Um turista circula tranquilamente com uma câmera de última geração. O outro fotografa a família, também com equipamento caro. Esta vendedora de sanduíches circulou por Copacabana o dia inteiro e já cansou de ver casos de violência. Infelizmente, é do nosso cotidiano, sim. Essas atitudes suspeitas, sim, assaltos, sim. É comum, infelizmente. Apesar da morte da jovem, não encontramos reforço no policiamento. Os ladrões sabem quando que a polícia não está. Normalmente por volta de 7 horas da manhã ou de madrugada. E aproveitem e pegam a turistada que vem passear aí. Aí não tem o menor jeito. Ou existe um policiamento disfarçado para pegar esses brilhantes ou então esquece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.